Aê galera Nós chega chegando, nós quer ver o bicho pulando Surtos, nós temos o garrando pro pau pegar Num batidão arrojado, nós dança bem agarrado Nós cerca de todo lado pra não escapar Pau pegar, pau morder, pau beijar, pau pegar Volta aqui, vem de lá, pau pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai poupar Pau pegar, pau morder, pau beijar, pau pegar Volta aqui, vem de lá, pau pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai poupar Joga a mão pra cima, vem comigo assim ó Vem, vem Assim tá bom demais Bora sanfoneiro Assim Solta a batida que eu quero dançar Meu coração sertanejo alegrar O som dessa gaita não pode parar Não pode parar, não pode parar Eu gosto do embalo desse batidão Marco o compasso do meu coração Se a moça linda procura a paixão Pau pegar, tô na mão Pau pegar, pau morder, pau beijar, pau pegar Volta aqui, vem de lá, pau pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai poupar Pau pegar, pau morder, pau beijar, pau pegar Volta aqui, vem de lá, pau pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai poupar Sembora mais uma Pau! Ah!